Pessoal, a Assembleia de São Paulo aprovou uma lei reduzindo o imposto de transmissão causa-morte, ou seja, o imposto sobre a herança, que era de 4% em São Paulo, passou a 1% e em algumas situações a 0,5%. Vamos entender o que isso pode ocasionar de impacto e coisa e tal? E será que o Sakamoto tem razão que isso está ajudando os ricos? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, servidor público em férias até fevereiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa manchete aqui do Sakamoto está absurdamente errada, eu vou explicar porquê daqui a pouquinho, mas nem é a manchete que me deu mais raiva disso. A que eu acho pior é essa aqui da folha, olha só. A LESP aprova a lei que reduz impostos sobre herança e tira 4 bilhões dos cofres públicos. Como assim tira? Não, é os cofres públicos que tiram esse dinheiro da população, que roubam esse dinheiro da população. O Estado não tem direito ao dinheiro das pessoas, não existe isso, imposto é roubo. Então não é que o Estado deixou de roubar 4 bilhões das pessoas, o que é muito justo. Inclusive foi essa a motivação da lei. falar que numa época de pandemia, de Covid, em que você teve muitas mortes e coisas e tal, muitas famílias enlutadas, é um absurdo a cobrança do ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, justamente por conta dessa situação. E daí a taxa passou de 4% para 1% nas heranças e para 0,5% nas doações, o que dá uma oportunidade excelente se isso daí entrar em vigor. Infelizmente, eu adianto para vocês que muito provavelmente o governador de São Paulo vai vetar isso daí. Infelizmente a verdade é essa, mas seria ótimo se isso entrasse em vigor, porque justamente é muito mais fácil de você fazer esse tipo de coisa. Aí é lógico que a Folha de São Paulo, tal como o Sakamoto está chorando aqui, porque não tem que aumentar. O Brasil tem uma das menores taxas de herança do mundo, olha só que na Coreia do Sul é 50%, eles falam isso aqui, né? Olha só, a mais alta do mundo, de 55% está no Japão, e a Coreia do Sul tem 50%, e a França 45%, e daí você sabe o que acontece nesses países? É muito simples. O pessoal que tem dinheiro cria uma empresa junto com os filhos, ao invés de deixar a herança para os filhos. E aí quando a pessoa morre, ela deixa de fazer parte da empresa, a empresa fica na mão dos filhos, e todos os bens estão no nome da empresa, ou um fundo, uma fundação, alguma coisa desse tipo. Aí, qual que é o problema dessa história? Porque isso daqui pega a classe média, não pega os ricos. O rico mesmo faz isso, ou bota o dinheiro no exterior, ou cria uma fundação, cria alguma coisa para botar no nome dos filhos, e pronto, resolve o problema rapidinho. Acabou o problema, zero problema no final do dia para quem é rico de verdade. Ninguém, nenhum rico no Japão paga 55% de imposto de herança, nenhum rico na Coreia do Sul paga 50%, muito menos 45% na França. Os ricos mesmo, faz fundação, faz empresa offshore, faz alguma coisa, e se livra, e deixa para os filhos aquilo, e os filhos entram em sociedade com os filhos, e quando uma pessoa na sociedade morre, depende do que vai acontecer, de acordo com o estatuto da sociedade. Aí a sociedade pode ficar para os sócios remanescentes, que são os filhos do cara. Pronto, resolvido o problema. É assim que se faz... Qual que é o problema? Por que a pessoa da classe média não faz isso? Porque isso leva dinheiro, você tem que contratar um advogado, abrir uma empresa, estabelecer um monte de coisa, fazer a contabilidade, tem todo um processo que você precisa fazer para isso daí. Para quem tem milhões e milhões de reais, isso aí é fichinha. O cara faz isso na moleza e se livra desse tipo de imposto. Então, o que acontece lá no Japão, na Coreia do Sul, na França, e que o Sakamoto adoraria que acontecesse aqui no Brasil, é a classe média que paga. A classe média, quando você bota imposto de herança caro, quem se ferra é aquela família que o pai deixou, sei lá, um apartamento para o filho, ou deixou um carro e não sei o que lá para o filho, que deixou merrequinha. Por quê? Porque é pouca coisa, não vale a pena você criar uma fundação e coisa e tal para botar um patrimônio pequeno, vai acabar ficando muito caro isso. Então, esse cara vai ter que pagar 40% daquele imóvel para receber herança. Como raramente ele tem esse dinheiro para fazer isso, o que acaba acontecendo é que o imóvel vai a leilão para bancar o governo e talvez receba uma parte do dinheiro no final das contas. Ou seja, é triste esse tipo de coisa. Ao contrário do que os esquerdistas adoram, não que herança é proibido, não sei o que lá, que tem que ter imposto de herança, aí o que acontece? Ferra a classe média, ferra o pessoal que é remediado, né? Porque, lógico, imposto de herança não vai ferrar o pobre porque o pobre não deixa herança, não tem nada, pronto. Não ferra o rico também, porque o rico faz a fundação, faz o esquema, coisa e tal, e passa a coisa. Ferra quem? Ferra o pessoal da classe média. Mais uma vez, é esse tipo de coisa. É muito comum isso, socialistas mirarem nos multimilionários e acertarem o cara que é dono de padaria, que é dono de uma empresa pequenininha, que soa pra caramba pra ter aquele único imóvel dele, coisa e tal, e aí ferra a vida da família do cara totalmente por conta disso daqui, né? Enfim, a lei é boa, imposto tem que ser mais baixo mesmo, acho 1% caro pra caramba, e não é o Estado que tá perdendo 4 bi. É a população que tá deixando de ser roubada em 4 bilhões. O roubo diminuiu isso daqui. O Estado não faz nada com o dinheiro. Essa ideia de que, ah, não, o dinheiro vai pro Estado, o Estado vai dar benfeiturismo. Não, o Estado é uma máquina de concentrar dinheiro na mão de funcionário público de alto escalão, político e empresário amigo de político. E só isso. E fica esse dinheiro lá pra esse pessoal enriquecendo com essa grana. Não traz nada de bom de volta pra sociedade, né? Realmente, tá de parabéns a Lespe pela lei aprovada. Tomara que entre em vigor. Infelizmente, eu não levantaria muita expectativa nisso, não, porque, vamos ver, né? De repente, o Rodrigo Garcia resolve sancionar ela, e se fizer isso, o pessoal que tá preocupado com doação e coisa e tal podia correr, aproveita enquanto ela ainda tá valendo, porque pode ser que ela seja revogada logo em seguida. Mas lembra, mesmo pra revogar uma lei que reduziu o imposto, o que implicaria em aumento de imposto novamente, incide a noventena. Então, você tem 90 dias aí pra correr atrás de fazer a doação pro seu filho ou alguma coisa nesse sentido, nesse prazo. Tomara que funcione. A gente não sabe se o Rodrigo Garcia vai ser esperto de sancionar já. Se deixar pro próximo governador, acho pouco provável que ele sancione. Infelizmente. Adoraria que fizesse, mas não creio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.